Eu vou falar sobre o componente de processos especiais do modelo do sistema terrestre brasileiro. Eu queria dizer aqui, antes de começar, que embora eu esteja apresentando, fazendo essa apresentação, esse aqui é um trabalho de uma equipe muito grande, que envolve diferentes instituições, não só da Universidade Federal de Viçosa, do INPE, várias instituições, Embrapa, Universidade Federal de Santa Maria, USP e diversas outras. E eu não vou me arriscar a mencionar o nome de todos aqui, porque eu com certeza vou cometer algumas injustiças deixando alguns nomes de fora, mas, de qualquer forma, esse é um trabalho de uma equipe bastante extensa. Bom, eu vou tentar fazer uma apresentação que, ao mesmo tempo, dê um certo embasamento para quem não conhece o assunto e, ao mesmo tempo, mostre os principais avanços que a gente tem desenvolvido. Então, nós temos que trabalhar no desenvolvimento do Inland, que é o nome que a gente está dando a esse modelo, é um modelo integrado de processos superficiais, é chamado de processos superficiais porque é como o modelo atmosférico vê a parte de superfície, é um processo que ocorre em próxima superfície. O Inland é um modelo que integra relevantes processos superficiais, sendo capaz de avaliar não apenas os impactos biogeofísicos e biogeoquímicos da superfície terrestre e uso do solo no clima, mas também os efeitos do clima em algumas atividades humanas são dependentes do mesmo, está certo? A principal função de uma parametrização de superfície é fornecer fluxos de momento, energia e vapor d'água entre a vegetação, entre a superfície e a atmosfera. Isso é o mínimo que um modelo atmosférico exige. No caso do Inland, ele resolve também outros processos terrestres de forma integrada, daí o nome, como dinâmica de vegetação, o ciclo do carbono terrestre, o fluxo de CO2 entre continentes e atmosfera, a parte de fertilidade do solo e sua influência na dinâmica de vegetação, no crescimento e dinâmica da vegetação, incêndios na vegetação natural, que é um componente importante da dinâmica de vegetação, culturas agrícolas e o componente de hidrologia superficial, essencialmente lagos e rios e áreas inundadas. Essa evolução do modelo, vários de vocês já devem saber, o Inland foi construído em cima de um outro modelo chamado IBS. O IBS é um modelo que originou, foi publicado em 1996, foi desenvolvido até a versão 2.6, que teve o desenvolvimento descontinuado em 2002. Nós retomamos o desenvolvimento, usamos então o IBS 2.6 como modelo base, nós retomamos o desenvolvimento dele a partir de 2009. Só para vocês terem uma ideia do trabalho feito, o IBS, que a gente partiu de base, ele tinha 86 subrotinas e 22 mil linhas de código. A versão atual que a gente está trabalhando tem 155 subrotinas e 36 mil linhas de código. Então foi um aumento, nós praticamente dobramos o número de subrotinas e aumentamos em 60% as linhas de código. Acho que isso aí dá uma boa ideia do trabalho que foi feito nos últimos anos. Esse trabalho foi em duas linhas diferentes, uma é linha de engenharia de software, que foi basicamente a transição do IBS 2.6 para o Inland 1.0, foi avanços na engenharia de software, não houve incorporação de novos processos. E da versão 1 do Inland para a versão 2, a gente teve incorporação de novos processos. Então vou gastar o resto da minha apresentação falando desses avanços na área de engenharia de software e na área de novos processos e em seguida os resultados. Então em termos de engenharia de software, essas são as principais diferenças entre o IBS 2.6 e o Inland 2.0, está certo? Tem várias formas de input de dados, climatológico, mensal, diário, unificamos os diferentes códigos que existiam do IBS num código único, está certo? Há um código paralelizado, usa o GNU Build System, que é uma maneira bastante moderna de fazer compilação, usa a locação dinâmica de memória, foi testado para quatro diferentes compiladores FOTRAN 90. Tem uma série de avanços aqui que fazem, simplificam lidar com arquivos de entrada e saída, trabalha todo o código precisão dupla e tem uma documentação bem mais completa do que o IBS em termos de não só documentação no código, como documentação, manual do usuário, desenvolvedor e etc. Essa é a estrutura básica do modelo, está certo? Uma estrutura que eu insisti muito para que fosse usada, basicamente existe o código central do Inland, está certo? Ele precisa ser forçado por dados atmosféricos e aqui você pode basicamente usar qualquer tipo de dado atmosférico, você pode usar uma versão pontual, sendo forçado por dados horários de uma estação meteorológica, isso é muito importante para teste do modelo, teste de validação, você pode forçar com dados climáticos regionais, aí você pode usar séries diárias, pode usar séries mensais, pode usar uma climatologia, dependendo da sua escolha, está certo? E ele pode ser acoplado a qualquer modelo atmosférico. Então, essas três possibilidades aqui são intercambiáveis, a única coisa que você tem que fazer, se for usar um modelo atmosférico, é escrever o driver de acoplamento, está certo? O driver é uma subrotina em que você usa para acoplar o pacote de superfície ao modelo atmosférico. Mas o código que roda aqui dentro é exatamente o mesmo, exatamente o mesmo, está certo? Não há diferença nenhuma, tirando a parte de entrada de dados. Ele usa uma série de bancos de dados acessórios, são dados não meteorológicos, como o uso do solo, topografia, textura do solo, várias outras informações, está certo? Que são externas. E ele gera como output, então, os fluxos de momento, energia e massa, estrutura e dinâmica de vegetação natural e agrícola, incluindo produtividade agrícola, vazão de rios, área inundada, ocorrência de incêndios, etc. Esses outputs saem todos no disco, mas uma parte pode ser, uma parte desse output pode sair por cima aqui e ser enviada para o modelo atmosférico, que é o caso dos fluxos de momento, energia e massa. Isso aqui é a estrutura mais simplificada do modelo, uma estrutura mais detalhada, seria esse diagrama de blocos, em que aqui a gente tem os dados meteorológicos, forçando ou tendo uma interação bidirecional. Aqui os blocos do modelo, parte de processos especiais, física do doceo, fisiologia vegetal, física de solos, parte de vegetação, fenologia, parte de culturas agrícolas, fenologia da vegetação natural, dinâmica de vegetação, e aí cada bloquinho desse é uma subrotina diferente, uma ou mais subrotinas diferentes, está certo? Parte de biogeoquímica do solo, ciclo do carbono completo, ciclo do nitrogênio limitado, fósforo e... já temos uma implementação inicial de fósforo, não temos nada de potássio ainda, está na nossa wish list para fazer no futuro. A parte de hidrologia, que inclui a parte de processos físicos, representa rios, lagos, águas inundadas, e temos uma representação limitada de processos biogeoquímicos, no momento hoje só nitrogênio reativo na água do rio. Então, aqui entra então os bancos de dados adicionais, está certo? Por exemplo, os do solo, séries históricas de desmatamento, práticas culturais, como por exemplo, época de plantio, com módulo agrícola, está certo? Etc, etc. Em termos dos processos representados, esse aqui é o... isso aqui mostra uma boa diferença entre os modelos, na versão 1 do Inland. Esses eram os processos representados, essencialmente o que já existia no IBS 2.6. Em termos de processo, não houve modificação do IBS 2.6 ao Inland 1, como eu falei, foi só mudança na engenharia de software. Então, o processo básico aqui, fluxo de radiação, energia e massa, está certo? É a característica mínima desses modelos. O ciclo do carbono terrestre completo, fenologia e dinâmica de vegetação, a recuperação de áreas abandonadas, isso também já era algo que já vinha no IBS, que o Inland naturalmente herdou, e o ciclo do nitrogênio terrestre, acoplado ao ciclo do carbono. Então, a gente não tem um ciclo do nitrogênio completo no sentido de emissões de gases nitrogenados, de óculos nitrosos, essas coisas, mas a parte do nitrogênio que interage com o ciclo do carbono, ela é completamente representada. Então, em termos de novos processos que o Inland 2 representou, então, são aquelas 13 mil linhas de código adicionais que a gente desenvolveu, nós passamos a ter representação em subgrade, ou seja, dentro de um mesmo pixo, a gente pode ter vários tipos de cobertura do solo ocorrendo, os incêndios na vegetação natural, culturas agrícolas, vazão de rízes e inundação sazonal, como é o caso da Amazônia, do Araguaia, etc. Nós podemos forçar o modelo com dados de desmatamento, séries de desmatamento, como as obtidas no Produs, por exemplo, o modelo responde a isso dinamicamente, a gente não precisa parar o modelo, substituir o mapa de uso do solo e começar a rodar de novo, a gente pode colocar uma série de dados. Do mesmo jeito, a gente já permite a concentração de CO2 transiente, então também pode alimentar o modelo com séries históricas ou cenários futuros de CO2. Nós temos representação específica de ecossistemas com diversas parametrizações específicas para os ecossistemas, o modelo está preparado para isso e a limitação são os dados realmente que a gente vai alimentar agora. Parte de fertilidade do solo, no caso fósforo, como eu falei, nós colocamos também duas formulações de infiltração de água no solo, isso aí é equação de Greenhampton, equação de Darcy, é um assunto um pouco técnico, está certo? E nós temos também, desenvolvemos também um otimizador de parâmetros chamado OPTS, que eu vou começar a falar sobre esses, cada um desses novos desenvolvimentos a seguir, eu vou começar pelo OPTS, que é o otimizador de parâmetros, isso é um trabalho que a gente desenvolveu lá em Viçosa nos últimos anos, que é o trabalho do Varejão, que foi publicado em 2011, basicamente o OPTS é um código de otimização de parâmetros, otimização multiobjetivo de parâmetros, e otimização é a ciência que vem aí desde os anos 60, talvez, mas historicamente ela é feita a otimização monoobjetiva, ou seja, você otimiza uma saída do modelo. Mais recentemente, começou a sair alguns artigos, esse aí já tem uns 15 anos, de otimização multiobjetiva, em que se objetiva otimizar duas ou no máximo três saídas do modelo. Nós conseguimos uma maneira que, a princípio, a gente não tem limitação de quantas saídas do modelo são otimizadas, está certo? Obviamente, há uma queda de desempenho do modelo, à medida que você vai otimizando os cinco, seis, sete outputs, mas a gente tem notado que, pelo menos até onde a gente conseguiu testar, essa queda de desempenho não é tão relevante assim. Eu vou mostrar os resultados, os resultados aqui foram produzidos pela Carla. Então, aqui, esse é o modelo otimizado em modo multiobjetivo, são seis funções, seis outputs do modelo que a gente otimizou. Eu vou mostrar todas as seis aqui. Isso é para os sítios Santarém, quilômetros 67, usando a aviação em lei de 2α, que são médias de três anos. Então, aqui, a radiação par refletida, era uma das observações que a gente tinha. Então, aqui, é o diagrama de dispersão, o dia típico, ou seja, a média dos três anos de observações, simulado e observado. Saldo de radiação, basicamente, a gente não tem diferença entre o simulado e o observado, o modelo reproduz praticamente perfeitamente. Então, isso aqui é relacionado à transferência radiativa. Aqui, a velocidade de fricção, que é uma variável relacionada ao fluxo de momento entre a vegetação e a atmosfera, uma boa correlação entre elas. A gente não consegue resolver muito bem em alguns casos aqui, mas o ciclo horário está presente. Fluxo de calor, aqui, os fluxos de massa e energia, turbulentos, está certo? Fluxo de calor sensível, fluxo de calor latente e fluxo de CO2. Estão mostrando um bom ajuste do modelo, variando um pouco. O ajuste do modelo, em alguns lugares, ele se afasta um pouco da curva observada, mas, de maneira geral, ele tem um ajuste muito bom. Notem que isso é uma otimização simultânea de seis altipulsos diferentes. Está certo? Eu desconheço um modelo no mundo que tem capacidade de fazer isso. A maioria vai até três. A gente está conseguindo fazer com seis variáveis. Alguma coisa fica de fora aqui, mas é um avanço bastante importante que a gente teve. Um outro avanço que a gente colocou, isso aqui não é exatamente uma novidade, em termos de modelagem, vários outros modelos já têm isso, a representação em subgrádio, está certo? Então, a resolução que a gente trabalha em modelos da atmosfera, geralmente, é um pouco grossa. Vamos pegar um exemplo aqui de 50 quilômetros, no caso. A resolução real, ela é bem mais fina que isso, principalmente a heterogeneidade de uso do solo, vegetação natural, cultura agrícola, duas, três diferentes culturas agrícolas dentro de um pixel desse, está certo? O que a gente fez, a gente... É uma solução padrão no meio científico. A gente usa, então, esse conceito de subgrid tiles, é como se a gente azulejasse ali uma célula com diferentes componentes, está certo? No nosso caso, a gente pode colocar quantos a gente quiser, está certo? De um a 50, 100, está certo? Simplesmente o modelo demora mais para rodar. Eu vou dar um exemplo como isso funciona aqui, uma simulação. Duas variáveis aqui, isso com... Sem subdivisão, está certo? Com um tile, seria o grid original, e aqui com três tiles, o mesmo pixel de 50 quilômetros para três subdivisões, está certo? Então, aqui seria uma simulação de fração cubeta por árvores e aqui de biomassa, duas simulações diferentes, então... Então, aqui, essa aqui é a região da Amazônia, o Rio Amazonas aqui, aqui é a fronteira... Amazônia Cerrado, mais ou menos aqui, assim, você vê uma floresta amazônica bastante homogênea em termos de cobertura de árvores e de biomassa, que, na verdade, devido à presença do rio, devido à presença de desmatamento e outras coisas, ela é bem mais heterogênea. Então, a gente consegue representar isso com essa representação de subgrade, a gente consegue representar essa heterogeneidade de maneira bem melhor, sem comprometer nada ao acoplamento ao modelo atmosférico e você continua trabalhando na mesma resolução. Obviamente, isso fica computacionalmente bem mais pesado para fazer, mas o custo computacional aumenta na proporção direta com o número de tiles que a gente usa. Então, esse aí é o trabalho do ETN, eu vou tentar me lembrar aqui de citar as pessoas aqui que contribuíram aos slides aqui. Outro, os incêndios na vegetação natural, outro processo, então o trabalho do Manuel Cardoso, está certo? Então, aqui a gente mostra um exemplo de como funciona isso, você tendo um modelo de fogo ligado, desligado, aqui é uma simulação de 300 anos para um determinado pixel numa região sujeita a incêndios, na Amazônia da Sertão, quando você está com o fogo desligado, as árvores dominam e o docel inferior é totalmente secundário, quando você liga e permite a ocorrência de fogos, ocorre uma degradação, então, do docel superior e a vegetação inferior começa a ficar bastante importante, e se você desliga o fogo novamente, a vegetação superior volta a dominar, isso aí é exatamente de acordo com a teoria ecológica, e isso ajuda a explicar bastante a existência de vários parâmetros de cerrado, o cerrado é uma vegetação dominada pelo fogo, o fogo é muito importante na dinâmica dela, sem a ocorrência do fogo a gente não consegue explicar, se é modelado de fogo a gente não consegue explicar várias características do cerrado. Então, aqui mostrando espacialmente, aqui árvores perenes, árvores decíduas, gramíneas, gramíneas, aqui a biomassa, a escala de cores aqui é biomassa, simulação controle com fogo desligado, simulação com fogo ligado, e aqui a diferença entre as duas, a gente pode avaliar aqui a perda de biomassa, então aqui em vermelho é perda de biomassa, em verde ganho de biomassa, perda de biomassa de árvores perenes, árvores decíduas, está certo? E ganho de biomassa nas gramíneas, ou seja, realmente, quando você liga o fogo, você tem uma melhor, uma parcial substituição de árvores por gramíneas, que é a vegetação é básica, e do céu inferior, que é bastante importante para explicar a dinâmica do cerrado, e é bom ver que as mudanças ocorrem exatamente na região do cerrado, a Amazônia em si, ela não é afetada por esse tipo de, pelo fogo, ou seja, é mais uma indicação, né, de que o modelo funciona bem. Em termos de culturas agrícolas, nós temos isso aí, também nós estamos bastante na fronteira de modelagem, isso aí, são poucos os modelos que incorporam culturas agrícolas na sua simulação, a gente, mesmo assim, por exemplo, o CLM4, ele incorpora uma cultura agrícola genérica, não são culturas específicas, está certo? A gente está bastante avançado nessa linha, nós temos quatro culturas agrícolas representadas, não são representadas especificamente, não são simplesmente uma cultura agrícola genérica, a gente pode representar, inclusive, produtividade e outras coisas, o que vai naquela linha do impacto do clima nas atividades humanas, então, a agricultura é uma das atividades humanas que a gente está considerando, a gente pode usar o modelo com cultura agrícola, sem cultura agrícola, ligado ou desligado, está certo? E usando o conceito de tiles, é possível você ter culturas agrícolas e vegetação natural dentro de um mesmo pixel, sem precisar aumentar tanto assim a resolução, você pode colocar várias culturas agrícolas ocorrendo simultaneamente em uma única célula de grade. Isso aqui é um exemplo de simulação para cana-de-açúcar, eu só vou mostrar esse resultado aqui, a gente não tem tempo de mostrar muitos resultados. Aqui mostrando, como é um modelo baseado em processo, a gente pode avaliar esse modelo de qualquer forma, incluindo produtividade. Aqui eu estou mostrando exemplos aqui, refletância na região, no espectro fotossinteticamente ativo, ao bedo da radiação, aqui fluxo de carbono, está certo? Essas duas linhas aqui, fluxo de carbono cumulativo, com uma safra de cana observado e simulado. Produtividade a nível do Estado de São Paulo, meso-regiões do Estado de São Paulo, que é uma produtividade simulada pelo modelo e observado. E o que eu mais gosto desse modelo, a resposta do modelo em relação à temperatura, é dados observados aqui em cinza, simulados em preto, e a regressão dos dados simulados e observados é praticamente idêntica. O modelo tem exatamente a mesma resposta em relação à temperatura que é observado. Isso aqui são dados a nível de meso-região também, está certo? Ou seja, o modelo tem condições de responder a nível de meso-região as respostas ao aquecimento futuro, no caso da cultura da cana-de-açúcar. O trabalho anterior aqui é o trabalho do Santiago, que desenvolveu esse modelo de cana-de-açúcar, os slides vêm dele. Aqui é o trabalho da Luiz Adriana, de vazão de rio e áreas inundadas. Eu não vou me estender aqui na parte de vazão de rio, que é relativamente trivial, a maioria dos modelos tem essas simulações. Mas na área inundada, eu acredito que a gente seja um dos poucos modelos que tem capacidade de fazer isso. Aqui mostra a simulação para a Amazônia, Então, aqui nessa escala de cores, mostrando a fração do pixel que está inundado, está certo? É uma simulação para a Amazônia, está certo? E nesses contornos aqui, a diferença da evaporação entre o inlande rodando com o componente hidrológico que chama THMB ligado e o sem o THMB desligado, está certo? Ou seja, a diferença entre as duas, que esses contornos mostram, que eu vou mostrar melhor nesse gráfico aqui, a diferença entre as duas mostra exatamente a retroalimentação nos fluxos de superfície devido à inundação. Obviamente, uma área inundada evapora mais água, está certo? E isso afeta o seu balanço hídrico à superfície e o quanto de vapor d'água você injeta na atmosfera. Então, com esse acoplamento aqui, a gente para o pixel de óbidos lá no Rio Amazonas, então, a simulação usando só o inlande, a simulação usando o inlande e o THMB, mostrando que na época do ano em que você está, tem uma inundação maior naquela região, você tem também uma evaporação maior, mostrando então essa retroalimentação desse ciclo hidrológico superfícieal, no ciclo hidrológico total, que eu desconheço o modelo que faz isso. Está certo. Aqui, essa é uma parte do projeto que está dando muito trabalho, esse modelo precisa rodar uma resolução de 10 quilômetros, ele é extremamente instável numericamente para resoluções maiores que isso, e a gente tem que preparar essas bases de dados globais, nessa resolução, a partir de dados de topografia, isso está dando um trabalho enorme, a gente não está preparado para rodar globalmente, a gente está preparado para rodar então nas regiões aqui em preto ou tono de inciso, mas inclui toda a mega do sul. Nossa ideia é a gente chegar até o globo todo. também nós programamos a representação heterogênea de parâmetros, a maioria dos modelos considera parâmetros homogêneos globalmente, a gente preparou o código para ter uma representação heterogênea, esse é o trabalho da Andréia Castanha, isso aqui mostra a gente só tem dados na verdade para a Amazônia, a gente preparou o modelo para receber dados globais, mas basicamente onde a gente tem os dados, a gente representa essa representação espacial, caso contrário, a gente usa o valor default do modelo, que é usado globalmente, então você pode adicionar, tendo esses dados, você pode colocar essas informações em qualquer pixel, e lá editar o arquivo, colocar, são vários arquivos que a gente permite fazer isso. Aqui também, então, uma parte disso aí é a incorporação da fertilidade no solo, então se você tiver um mapa de fertilidade do solo, de fósforo, está certo, a gente já pode transferir isso, miligramas por quilograma, já pode transferir isso para a fisiologia do modelo, está certo, então isso já está sendo utilizado também, também trabalho da André. Bom, então em termos de processos novos representados, eu parei no slide anterior aqui, como está o status do acoplamento ao BESM, ao modelo atmosférico, então o AIB, então, como você lembra, nós trabalhamos com o AIBs 2.6, depois o Inland 1, o Inland 2, o Inland 2, o Inland 2.6 já está acoplado ao BESM em algum tempo, e já tem rodadas, o Inland 1 também já foi acoplado ao BESM, o Inland 2, o Inland 2 não foi acoplado ao BESM ainda, ele está em fase de alfa teste, alfa teste é uma fase de teste por parte dos desenvolvedores, assim que a gente terminar essa fase, a gente passa para a beta teste, que é uma fase de teste por usuários, aí quando terminar essa fase do beta teste, a gente faz então o acoplamento ao BESM, e aí eu vou voltar aqui, aquele conceito de driver que a gente usou no começo, usar esse conceito de driver para acoplamento, é muito interessante, porque o acoplamento do Inland 2 ao BESM, e vai usando o driver, é simplesmente copiar os arquivos de um diretório para o outro, e recompilar, não dá trabalho nenhum, porque você já tem o driver de acoplamento, você não precisa mais, cada versão que você desenvolve, pegar e ir lá manualmente, fazer programação, para acoplar, então esse é o status, eu vou mostrar alguns resultados aqui, do Inland 1 acoplado ao BESM, que é uma simulação, é um resultado um pouco técnico, mas mostra que, isso é temperatura média global, do início de uma simulação, do Inland acoplado ao modelo atmosférico, você vê que isso aqui significa o seguinte, após mais ou menos aqui, meio de fevereiro, mais ou menos 50 dias de simulação, o modelo já perdeu a dependência das condições iniciais, e já se ajustou ao modelo atmosférico, está certo, ou seja, é um prazo relativamente curto de estabilização, que se indica que os dois modelos se entendem bem, está certo, eles não estão entrando em algum modo de ressonância, alguma coisa, ele se ajustou bastante rápido, que é um resultado bastante interessante, aqui, o Paulo Nobre mostrou um pedaço desses resultados, vegetação simulada pelo BESM, aqui está duas simulações, uma com CO2 fixo, uma com CO2 crescente, usando aquele modo de vegetação crescente que a gente usou, que a gente implementou, isso aqui é extensão da floresta tropical, para todos os trópicos, isso aqui são observações, aqui são, as duas seleções do modelo simula, aqui para a Amazônia, isso é praticamente uma simulação idêntica, em termos de extensão, temos de NPP, as duas versões do modelo estão aqui, o CO2 variável, o CO2 crescente, acaba tendo um NPP maior, NPP é a fotossíntese líquida, está certo, que é, ou seja, o quanto que a vegetação cresce, taxa de crescimento da vegetação, aqui o resultado de outros modelos do AR5, aqui está os dados do Moldes, os dados do Moldes são, obtidos de censuramento remoto, são conhecidos por subestimar, o NPP na Amazônia, as observações de campo, dá algo em torno de 1.2 kg de carbono, por metro quadrado por ano, o Inland está bem dentro disso aí, assim como outros modelos, do AR5 também, isso, resultados do modelo acoplado, a atmosfera, a vegetação, e aqui o resultado de biomassa, são padrões de biomassa global, em determinado ponto da simulação, então aqui a região, então também um padrão bastante coerente, maior biomassa, biomassa valores menores, valores menores ainda de biomassa, são resultados que são bastante promissores, não digo que são resultados definitivos, a gente ainda tem muito o que testar esse modelo, mas ele tem um modo, ele já está funcionando de uma forma bastante satisfatória mesmo, na forma acoplada. E eu gostaria de encerrar aqui, falando da formação de recursos humanos, esse aqui eu acho que é o ponto mais importante do projeto, nós já temos mais de 20 pesquisadores ou programadores formados no projeto, até o momento, a gente que há 5 anos atrás não tinha praticamente nenhum conhecimento de modelagem de processo de superfície, isso aí é uma massa crítica, isso acho que faz a diferença, isso é uma massa crítica para que esse projeto continue trabalhando, funcionando, desenvolvimento de futuras versões, implementações, etc., aplicações, e também nós já temos vários pesquisadores suficientes em posições de orientação de programas de pós-graduação, que podem, formados aí por esse projeto, que podem ajudar a continuar a formar e crescer essa massa crítica, eu sei que nós estamos preocupados com ciência, com cenários futuros, com resultados práticos aplicáveis à política pública, mas na minha opinião, isso aí é a diferença entre a gente importar a tecnologia e a gente desenvolver a nossa tecnologia, está certo? Isso aí é o principal legado desse projeto, na minha opinião. E com isso aqui eu encerro, muito obrigado. 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 Obrigado.